Bom dia pessoal, aqui é o Bruno Pinturas mais uma vez aí na área mostrar pra vocês aqui o resultado do cristal que foi mais o cristal mesmo, o portão não pintou mas é assim que ele faz aqui usa a desenpenadeira de inox os cantinhos, pode cortar um pedaço de celuloide ou uma espátula bem fininha de inox também, e vai passando com muito cuidado vai alisando, depois deixa secar fica esse resultado agora eu vou mostrar pra vocês ele molhado, como que ele fica molhado aqui ainda tá molhado ele fica branco assim por causa da cola dele a resina, aí pessoal passa fitinha em tudo depois que terminou de aplicar já pode arrancar se for arrancar com ele seco ele sai a pele né ele desgruda da parede o produto então, vocês arrancam com ele ainda molhado ou passa, põe uma desenpenadeira em cima põe uma desenpenadeira em cima aí, tipo assim né, e puxa a fita aí sim que ele fica ainda molhado e pronto pronto ele fica assim aí tem um brilhinho né, o revestimento com pedras naturais fica muito bonito as pessoas pararam aqui pra ver gostaram disseram que vão até fazer em suas casas e tem umas fitinhas ainda que eu ainda vou tirar ali ainda tá branco ainda foi acabado de passar mas é isso aí pessoal deixa o joinha aí, se inscreve no canal quiser deixar o comentário também obrigado bom dia a todos